Música Fala aí, queridos filhos, mais do Tupo e Fábio, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer Series 21 Com a nossa série aqui, com Irã Ferreira, de Rumo a Estrela Atos Nós estamos aqui basicamente com 76 de over, 21 anos, 10 gols e 2 assistências em 17 jogos na carreira total Jogos até o momento, na série B e também na série A, são 26 gols e 9 assistências Hoje a gente tem desafios muito importantes para tentar levar o Vasco para a Libertadores da próxima temporada Vale lembrar que o Vasco está na sexta posição, 13 pontos atrás do Internacional A gente está quase ali, meio que descendo para o meio da tabela Mas se a gente vencer, a gente consegue subir ali para a zona da Libertadores É isso que a gente vai buscar nesse episódio A gente vai começar então contra o Palmeiras, o time que está ali brigando pela liderança também E vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma boa partida Hoje tem chuteira nova, tem muita coisa interessante Então vamos lá, que tem muita coisa para acontecer Vamos lá então, começar aqui contra o Palmeiras Luva de Pedreiro, chuteira nova Essa é a chuteira amarela E reza a lenda, reza a lenda que a Nike vai preparar uma chuteira para ele, cara Que é uma chuteira especial aí Caso ele consiga chegar na Libertadores, né Ou seja, levar o Vasco aí, ajudar o time do Vasco a chegar na Libertadores Então vamos esperar, porque ainda estamos na metade do campeonato E a gente está basicamente na metade ali Um pouquinho acima da metade da tabela Se a gente conseguir uns bons resultados Pode ser que a gente consiga subir aí E ganhe essa chuteira da Nike E dispute a Libertadores aí O Palmeiras já chegando, tentou bater o goleiro Acabou de pegar Ó, chegou nele, hein O Palmeiras atacando demais ali, já tocou na frente Recebeu Tentou girar O Gabriel Menino já veio na marcação ali O Palmeiras é muito forte Tive que veio visitar o Vasco aqui Mas a gente tem nada a ver com isso aqui não, cara Tem que jogar Veio para a Série A O moleque tem que mostrar serviço aqui Bola na frente Linda bola Ele vai chegar, vai tentar tocar O cara acabou tirando ali E aí a chance de fazer o gol de cabeça, hein Lá vem Nenê para a cobrança O vovô A cobrança O toque de cabeceira Ele está chegando Linda bola do Lionel Conseguimos tirar Bate da Averton Mais um escanteio aqui para o Vasco Vem o vovô Na cobrança A bola vai vindo Chegou o Luba Tentou tirado em cima Olha aí O contra-ataque do Palmeiras Pode ser mortal Defendeu o goleiro Em cima Que defesa E acho que bateu na trave também Vem o Jorge para o cruzamento Pode ser o último lance A bola vai vindo Tiro ali Dá para dar o contra-ataque Tocou de calcanhar Tentou buscar Vamos rápido Diz que o juiz acaba Já abre baixo Tocou no cara A gente na frente Está cansado Uma ameaça dar esse passe Dá o passe logo 0x0 contra o Palmeiras Vamos lá então O jogo hoje é contra o Cruzeiro A gente que acabou não conseguindo vencer o Palmeiras Vamos lá visitar o Cruzeiro Que era um duelo que tinha na Série B também Tinha na Série B esse duelo Vamos ver se a gente consegue levar melhor contra o Cruzeiro aqui nesse jogo Ainda a bola na frente Vai passando na velocidade Vamos Irã Vamos Irã Vamos Luva Vamos Luva Vamos Luva Levou O cara atrás Lindo toa que faz Vamos 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 O vovô está on Menê É o nome dele Para abrir o placar contra o Cruzeiro Levou o Lufar de Pedreiro Deu um tapa para trás Nenê Para voltar a marcar para o Vasco 1x0 em cima do Cruzeiro Para começar O garoto meteu uma assistência linda ali para o Nenê E é isso aí Um duelo que a gente chegou contra o Cruzeiro lá na Série B E agora também na Série A Linda bola na frente Agora correr Para o abraço Nenê Olha o repé da jogada Tocou a bola batida O cara tirou ali Eu achei que ia tocar para o Nenê de novo Vamos Virou o moleque Linda batida Defesaça do goleiro A bola vem sobrando O cara tocou errado Já está tudo atrás ali Olha Na frente Linda bola Vai chegar Está para bater Lindo Ele tentou por cima Uma palmada Do Luva de Pedreiro Ajeitada de calcanhar Olha que chute do Luva A bola é caindo Dentro do goleiro Faz uma salvada ali Incrível E a gente pode Fazer aquele gol de cabeça Porque é uma das especialidades desse garoto A bola vai vindo Olha o toque de cabeça Na trave A bola vai sobrando de novo Estou falando que é especialidade A bola batida Mais uma vez Se sobrar A gente pode abrir Ixi Não tinha ninguém lá embaixo Abriu demais Mas dá para segurar Pode vir o cruzamento Segurou Olha a bola Vindo Ninguém toca Bate para o gol Vai Nenê Ajeita isso aí Trabalhou a volta Aí vai ser a pressão do cruzeiro Se não tocar essa bola Vai perder Vai perder Toca a bola embaixo Toca a bola Toca a bola É gol É gol A sorte que estava impedido Toca essa bola Pelo amor de Deus Leva para casa a bola Irã ali sozinho Eu acho que a gente vai vencer o cruzeiro Por 1x0 O gol do Nenê Vencemos o cruzeiro Com gol de Nenê Assistência ali Do Lula de Pedreiro Vamos lá então Contra o América Mineiro No estádio dos caras Para mais um jogo Esse é o terceiro Vencemos no segundo já E empatamos com o Palmeiras E olha só hein mano Uma assistência a gente já deu nesse episódio Ele está jogando muito Está jogando muito Deu vários chutes para o gol O goleiro acabou fazendo as defesas Mas a gente não conseguiu fazer gol ainda Nesse episódio Mas eu acho que vai sair hein Eu acho que sai Eu tenho jogado bem Olha o toque Humm Essa bola Tem pedido Tem pedido Tem pedido A bola passando Se não tivesse impedido O Nenê tinha tocado para a gente ali Olha o toque Olha lá Olha lá Olha lá Estamos atrás Cruzamento Olha o toque de cabeça Tenta chegar Eu achei que ele ia mandar pelo chão mano Eu achei que ele ia mandar pelo chão Ele mandou pelo alto ali Estava difícil Pegou vantagem Olha o Nenê Deixa eu passar Tocamos no Nenê No vovô Ajeitou Tocamos Na frente Se eu soubesse que ele ia tocar para o cara Não tinha pedido mano Estava muito melhor para fazer o gol Porque não era a posição dele ali A posição ali é nossa né Sem travante Mas o cara entra na área Vai Vai Na frente Lindo a bola Olha Olha Isso Vai Vai Ai A bola vai sobrando Ai Ai Quase Sobrou de novo Tocou na gente Ó Ajeitou O toque Vem batendo Toca Faz o gol Vamos Jogadassa do time do Vasco O Super Vasco é real O Super Vasco é real O Super Vasco é real Meu Deus Que jogadinha Trabalhou Recebemos Toque de calcanhar O cara podia bater nas costas Do zagueiro Do zagueiro Para fazer Juninho Para abrir Para carpo Vasco E ai Começou a cair um pedágio Tá chovendo agora Bastante aqui no estádio 1x0 Para a gente Mais uma vitória Olha É importante Essas duas vitórias Seguidas Uma contra o Cruzeiro Fora de casa E se continuar Contra a América A gente vence também O que é muito bom Não conseguimos vencer O Palmeiras Mas a gente Essas duas vitórias São seis pontos Mais um empate Contra o Palmeiras Já mais um ponto E vai colocando a gente Mais próximo ainda Da Série A De ficar na Série A E de buscar libertadores E passamos atrás dos caras Os caras vacilaram Foram dois marcar Não tem ninguém na área Marcando lá Olha o toque Tocou de calcanhar Pegou de primeira Bola batida De esquerda ali Fechou Vencemos de 1 a 0 O América Mineiro O nome do jogo Foi Juninho Trabalhamos bem Aqui naquele gol Vamos lá A parada hoje É contra O Botafogo É um clássico Aqui do Rio de Janeiro Botafogo contra o Vasco E vamos lá Luva de Pedreiro Para cima Então do Botafogo Vamos ver se a gente consegue Vencer então Essa parada aqui E colocar Obviamente O Vasco Mais próximo ainda Da Série A Quer dizer Da Série A Não dá libertadores Da Série A Eu acho que a gente Não cai mais não A pontuação Já está Para não cair Na verdade Ainda dá Se perder todos os jogos Aqui a gente cai A bola tocada Tentou girar Sobrou na gente É pênalti É isso mesmo É pênalti O juiz O juiz Deu pênalti Que pênalti Mandrake Porque eu não vi nada ali Eu até achei que fosse falta Do nosso jogador Vamos dar uma olhada No replay Nossa Não foi pênalti nunca Isso daí Não foi pênalti nunca E quem vai bater Somos nós Somos nós Luva de Pedreiro O cara que bate Muito bem pênalti Vai tentar Mandar no ângulo Partiu Irã Ferreira Quem é melhor Bater no pênalti Rafael Veiga Ou Irã Ferreira Coloque nos comentários Desafio de pênalti Irã Ferreira Versus Rafael Veiga Quem é o melhor Bater no pênalti Cara Olha só O Luva de Pedreiro Mais um golaço De pênalti O homem não perde E é só Chutaço no ângulo O moleque Agro pra cara Que tá jogando Demais 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 Dando assistência E já fez um gol De pênalti É óbvio Que o cara É basicamente O batedor A verdade É o Nenê Mas quando a gente Acontece essas coisas As duas vezes Que acontecem os pênaltis O Nenê não tá no jogo E aí ficou pro garoto Bater o pênalti aqui E ele tá representando Dois pênaltis batidos Dois gols feitos de pênalti 100% de conversão Tocamos embaixo Vamos receber na área Essa bola vem do Riquelme Ele faz um bom cruzamento Mas às vezes ele segura demais Aí tentou voltar Aí cruzou Levou Tocou Bola batida Na trave ali Quase 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 Era empate Eu não sei se o juiz Deu falta Deu falta Ele deu falta E aí é um perigo Aí vem o Xai Ele bate bem na bola A bola bateu E no meio da barreira Pegou mal 1x0 Vencemos o clássico No Rio de Janeiro Contra o Botafogo Vibra demais o Matias Mais um resultado bom Com tudo isso Nós entramos na zona De classificação Direta para Libertadores Na quarta posição Com 35 pontos Até agora são 10 vitórias 5 empates E 5 derrotas Vamos lá Temos jogo hoje Então contra o Red Bull Vragantino E vamos para cima deles Jogando em casa Dessa vez Vamos tentar vencer Mais uma vez Quem sabe Olha O Vasco dando pinta Até que pode brigar Pelo campeonato A gente está alguns pontos Ali atrás Pelo menos uns 6, 7 pontos Atrás do primeiro colocado Algumas 2, 3 rodadas Mas vamos ver De repente a gente consegue Engatar uma vitória aqui E pode ser importante Vamos lá vovô Faz esse cruzamento aí A bola vai vindo Olha o toque A bola foi para fora E no toque Sofreu uma falta A Juiz deu vantagem Levou na frente Aí perdeu Tinha que tocar rápido O time do Vasco Às vezes fica pensando demais E é só pegar a bola Lá para o lado E tocar Trabalhar essa bola Para chegar na frente Mais rápido A bola Trabalhando um 2 Já tocamos Com o vovô Ele segurou Fez o cruzamento Ganhamos escanteio E aí é uma boa Para a gente Esse movimento Está na área Garoto Se o Nenê mandar Aqui como sempre Cruzamento A bola vai vindo No toque O cara tirou em cima Ali Sobrou Tentou girar Veio 2, 3 Na marcação Tem só uma faltinha Ali Recebemos Tiramos a bola Batida Pegou o Clayton Johan Tocou na frente Carvalho Deitar girar Batida É gol Do Red Bull Já Hurtado Ali Conseguiu Girar E aí Complica A situação Do Vasco Em casa O cara tirou Bateu Sem chance Para o Vanderlei 1x0 Para o Red Bull A gente tem que Tentar buscar Esse empate Um pontinho Aqui Já é um bom Negócio Para a gente E vamos lá Desculpa Tentou tocar Embaixo Faltando o jogador Do Vasco A gente precisa De estar ofensivo Estamos perdendo em casa Não Nenê Trabalhar essa bola Aqui Tocar de costas É osso Também está um pouco Cansado Já Vários e vários Jogos em sequência Tira essa bola Daí Não Desse jeito Não Eles estão tocando Para os caras Oi 1x0 Perdemos em casa Para o Red Bull O gol Do Jean Hurtado Pois bem Depois dessa derrota E o cansaço O treinador Começou a colocar A gente no banco De novo Deve entrar No meio do jogo Tá Até o momento 22 jogos 11 gols E 3 assistências A gente fez metade Dos jogos Metade dos gols Uma coisa boa Falta 6 dias Para prender o chute de pé Deu com peito de pé Depois a gente vai Para a próxima habilidade Pois bem Foi 2x2 Contra o Santos Rodada 22 A gente vai ficar No banco de novo Contra o Atlético Paranaense Mais uma vez O jogo foi 2x0 Para o Atlético Pela rodada 23 Pois bem A gente volta hoje Então para jogar Contra o CSA É isso aí Vamos para cima Então do CSA Mais um jogo Para a gente fazer Vamos lá então O jogo hoje É contra o CSA Lá de Alagoas Alagoas Terra bonita Vamos que vamos Eu acho muito legal Esse gramado Meio gasto Que tem na Série B Tem também assim Na Série C Coisas desse tipo É bem bacana Lembra bastante ali A base Os terrões As peneiras Do futebol brasileiro É um pouco triste Às vezes Não tem a condição Correta Mas marca bastante Vamos Bate para o gol Linda bola batida Bola vai saindo E agora a gente tem A opção De fazer o gol de cabeça Se cruzar bem O que? Ué Não foi escanteio? Bola batida No nosso jogador Bom Ele voltou Resendimento está cheia Então tem que jogar bem agora Nenê Tocou na gente Nenê Olha o Nenê Olha o Vovô Ajeitou Dominamos Golaço O goleiro Pega essa bola Lindo chute do Irã Vindo a bola na frente Para a gente Olha pelo meio Tentou buscar O Nenê Recebeu na frente Tentou bater de longe A bola desviada Agora é escanteio É uma boa bola na área Para a gente poder Tentar fazer esse gol de cabeça Olha o cruzamento Nossa Cruzou mal demais O Nenê Cruzou muito mal Parece que ele chutou Até um toco Olha o cruzamento Aí seria muito ruim Porque o CSA Não conseguiu chegar direito Ficar só tocando a bola ali Se tomasse esse gol Pela pressão Que a gente fez no time Aí seria Putz Seria doida Essa derrota Olha o passe Do Nenê Dominou Com esse passe Aí tinha Acabou 0x0 Contra o CSA Bora para cima Então do Curitiba Mais um jogo Para a gente fazer E é o seguinte Se não vencer Agora complica A situação do Vasco Caímos para a sétima posição E o campeonato Tem apertado Os times de baixo Tem chego E a gente está parado Ali no meio Com alguns empates Algumas derrotas consecutivas A gente tinha vencido Três vezes Seguidas Subimos Chegamos a bater Quarto colocado No campeonato Mas agora já descemos Na tabela de novo E é uma gangorra É uma gangorra Alguns Um, dois pontos Fazem total diferença Agora E o campeonato Tem chego Está chegando na final A gente não pode vacilar Não pode vacilar Tem que manter Uma sequência de vitórias Para garantir Pelo menos Que a gente se distancie Dos times de trás Para no final Se acontecer algum problema A gente não perca A vaga para Libertadores Ou pelo menos A pré-Libertadores Que é o que a gente Está almejando aqui O time do Vasco Eu não acredito Que tenha um time Agora no momento Para vencer o campeonato Porque estamos Praticamente 12, 15 pontos Atrás do Inter Então é muito difícil Buscar isso aí Linda bola Pode ser que dê Pode ser que dê ainda Ainda pode ser que dê Linda bola embaixo Luva de pedreiro Já Ajeitou no meio Tocão Levamos Olha o toque Para fazer Vamos 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 Raniel Tem que melhorar a pontaria Linda Olha Tira Bola Batida Girou e bateu Aí é sem chance 1x0 Para o Curitiba Natan Natan fez mais um E a defesa do Vasco Tem vacilado Olha o cara recebe O cara girou Bateu Sem chance Para o Vanderlei 1x0 Perdendo em casa O Vasco Vai dando Adeus Aí a classificação Da Libertadores Desse jeito Vamos lá Conseguimos dominar Giramos Tocou aqui embaixo No 1x2 Dominou Bateu Vamos O cara da Luva de Pedreiro É o melhor de todos Obrigado Deus Luva do Pedreiro Para empatar Uma joga massa Recebeu O Dominou Bateu No ângulo Do Muralha Ele sempre busca o ângulo Sempre vai buscar Irão Para empatar E desencanta Dominou Bateu De esquerda O Muralha Acreditou que iria ajeitar Para bater no canto Foi lá E A homenagem Ao Cristiano Ronaldo 1x1 Um empate Agora 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 Tem que ir para cima Para tentar virar esse jogo Virar em casa aqui A gente sobe bem na tabela Estranha esse toque A bola veio para a gente ainda Tocamos Raniel Meu Jesus Amado Raniel Era para ter tocado 1x1 Ficou o jogo Então Contra o Curitiba Análise na situação do Vasco Ficou em 6ª posição Com 38 Olha só O primeiro Está com 52 Já Muitos pontos na frente Muitos pontos na frente 14 pontos A gente tem 10 vitórias 8 empates E 7 derrotas 16 gols E 14 Então a gente tem o pior ataque Da competição Pior ataque da competição Disparado Mas a gente tem a melhor defesa Olha só Como o Vasco está equilibrado Porque é um saldo de 2 Mas isso não é possível A gente tem que fazer mais gols O ataque tem que ser mais eficiente Para a gente conseguir Subir na tabela E brigar Pela posição Tem que lembrar Que a gente está 10 pontos Atrás do Palmeiras Que é o terceiro E isso vai custar muito Para a gente chegar até lá Faltando Basicamente Umas 10 rodadas Ainda para o final do campeonato O chute com o peito do pé Foi atendido E agora a gente vai para a próxima habilidade Já tinha aprendido Logo no começo Quando a gente tinha colocado Controle de cavadinha Então faltam 91 dias Para a gente aprender O controle de cavadinha Uma habilidade muito boa Precente para a gente fazer As coberturas aí E ter essa precisão Para ele quase praticamente Nunca errar Esse tipo de finalização Então é isso Se você se divertiu Dá aquela moral para a gente Se inscreva no canal E aguarde os próximos vídeos Com as finais Do campeonato Brasileiro Para saber se a gente vai conseguir Ou não Buscar essa vaga Para a Libertadores Hashtag Eu acredito Abração foi Life's good Tchau Tchau Tchau